O povo deste terreiro O povo deste terreiro Também te saúdo a ti Meu honrado companheiro Oh, Cunha de Vila Verde Oh, Cunha de Vila Verde Que há tempos que tem um dia Aos tempos que te não via Agora estás ao meu lado E estou cheio de alegria Eu também estou contente Eu também estou contente Por estar aqui na feira E por ver aqui a gente Fico a gostar de abrir cadeira Porque eu por ti não espero Entre nós a outra maneira Eu por ti não espero Tu diz o que queres de mim E para ti eu dizer o que quero Para aqui Para aqui te ser sincero Para aqui te ser sincero Eu tenho de te mostrar Eu tenho de te mostrar Eu tenho de te mostrar Porque eu de ti nada quero Tu nada tens para me dar O que é que se passou Cada cantigas é amante, nunca delas se joa ué. As cantigas estão doentes, e as cantigas estão doentes, e sofrem do mal, ruim, por anos incompetentes. E se nas puseram assim, trato as minhas com doçura, trato as minhas com doçura, como é o pai que as criou-lhe, para que toda criatura veja nelas o que eu sou. O que tu vens cá trazer, ainda que ninguém notou, o que tu vens cá trazer. O que tu vens cá trazer, toda noite se gabou e sem nada ter que dizer. Isso aqui não adianta, não fales em doenças, isso aqui não adianta. Isso aqui não adianta, as cantigas não estão doentes, doentes está quem nas canta. Quem não tem arte nem brilho, quem não tem arte nem brilho, não devia de cantar. Porque eu vejo o desafio, e cada vez mais a afundar. Todos se querem mostrar, e todos se querem mostrar, e nenhum se consegue impor, porque não sabe criar, e é um estilo inovador. Gosto de te ver feliz, anda lá o meu esporê, gosto de te ver feliz. Gosto de te ver feliz, porque inteira nas cantigas, quem saiba aquilo que diz. É preciso ter classe, quem nas cantigas e lodas, é preciso ter classe. É preciso ter classe, porque só entra na roda, olha quem para isto nasce. Dediquei-me com empenho, dediquei-me com empenho, à arte de bem cantar, e é por isso que aqui venho, meu serviço vos mostrar. Quem comigo trabalhar, quem comigo trabalhar, tem de ser pessoa atenta, para não te lapidar, e é arte que representa. Mas hoje, infelizmente, escuto tanta boca nojenta. Fica-se pelo caminho, quem for de memória lenta, fica-se pelo caminho. Fica-se pelo caminho, que depois não aguenta, acaba devagarinho. Esta regra das cantigas, esta regra das cantigas, tão antiga neste mundo. Tão antiga neste mundo, que até se torna linda, quando vai tudo ao fundo. Não é comédia nem drama, não é comédia nem drama, é real, é verdadeiro. Mais vale ter boa fama, do que ter muito dinheiro. A fama é um conceito, e a fama é um conceito, do que sobre nós se diga, que por vezes nos dá jeito, e outras vezes nos castiga. Por isso é que o meu colega, já está com dois de barriga. Então esta canta siga, então esta canta siga, que eu cá estarei para te ver. Que eu cá estarei para te ver, ainda tens a noite longa, e tens muito para sofrer. Quem no deu não tem para o dar, tu deve reconhecer, quem no deu não tem para o dar. Quem no deu não tem para o dar, quem no deu não tem para o dar, e é o que te vai acontecer, se não quiseres mudar. Canto coisas a brincar, canto coisas a brincar, outras para mostrar, saber-lhe, que quem nasceu para reinar, ninguém lhe tirou o poder. O meu reino é poesia, e o meu reino é poesia, mas em prosa de teus leis, eu ensino à buscaria, mas que vós não aprendeis. Eu leio nos meus papéis, eu leio nos meus papéis, só para te responder. Só para te responder, e cá cima faço leis, para tu irees aprender. Anda lá devagarinho, tu não andes a correr, anda lá devagarinho. Anda lá devagarinho, que é para não me acontecer, que te percas no caminho. Diziam que eu acabei, diziam que eu acabei, e os que nisso tenho interesse. Luz que nisso tenho interesse, e aos poucos a camaraí, e aos que queriam que eu morresse. Não vou virar assassino, não vou virar assassino, Deus me livre de tal lado. Só vou cumprir o destino, de acabar com o ato. Ninguém te deseja a morte, que não sejas tão ingrato, ninguém te deseja a morte. Ninguém te deseja a morte, e eu é que neste pacto, desejo-te boa sorte. Oh, cunha, não penses mal, oh, cunha, não penses mal, daquele que te odeia. Daquele que te rodeia, todo o animal é real, e puxa pela ideia. São minhas ideias constantes, são minhas ideias constantes, a qualquer rede dou-no, porque cunhas há bastantes, mas debil é verdade o som. Olha, meu amigo Leiras, olha, meu amigo Leiras, eu estou a ver teu futuro, e quando tu andas comigo, podes crer que estás seguro. Nunca se sabe o futuro, nunca se sabe o futuro, oh, cunha, cá nesta vida. Oh, cunha, cá nesta vida, mas eu cá me vou-me dando a entrada e a saída. hoje aqui no arreale, isto até nos dá vida, hoje aqui no arreale. Hoje aqui no arreale, muito respeito, respeito aos teus amigos, faz ver a quem te quer mal é. É nas horas do franqueza, é nas horas do franqueza, que me apetece cantar, para escorraçar a tristeza, que de mim sequer almojar. Meu peito não dá guarida, e meu peito não dá guarida, e há coisas que faço à almoça, quero é viver a vida, da melhor forma que possa. Eu não quero fazer troça, eu não quero fazer troça, quero te ver bem contente. Quero te ver bem contente, para dizer as coisas bonitas, aqui para toda a gente. que isto a mim me dá prazer, e tu vai seguindo para a frente, que isto a mim me dá prazer. Isto a mim me dá prazer, e toda a gente está à espera, do que tu tens para dizer. Onde quer que seja visto, e onde quer que eu seja visto, há de ser sempre lembrado, e o nome de Jesus Cristo, que me tem abençoado. A ele quem me confassa, a ele quem me confassa, quem me rege, quem me guia, que nesta feliz promessa, parei o mesmo a Maria. Por isso, amigo Loiras, eu já disse o que sabia. que eu já tudo entendi, fala na Virgem Maria, que eu já tudo entendi. Eu já tudo entendi, lembra tão bem o Diabo, que ele anda atrás de ti. Agora vou por aqui, agora vou por aqui, para não ir para o outro lado. Para não ir para o outro lado, mas tu vai nesse caminho, e podes ir animado, que eu como naquilo que dizes, não fico preocupado. É sorte que Deus me deu, minha vida é sempre assim, é sorte que Deus me deu, e eu viro-me para onde quero, e tu vai te virar, meu Deus. Nós temos que terminar, nós temos que terminar, há mais gente para se ouvir, estou perto de te meiar, tenho que te ser colir. Deu-me vontade de rir, deu-me vontade de rir, como o que aqui foste dito. Como o que aqui foi dito, tu é que quisestes vir, já um pouco aflito. Mas não preciso de grito, mas não preciso de grito, sou um homem bem mandado. Sou um homem bem mandado, se isto é para acabar, por mim fica terminado. Boa noite vos vou dar, o trabalho está aí encerrado, boa noite vos vou dar, e para ti muito obrigado, por aqui me estás a aturar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.